Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um super vídeo aqui no canal. O nosso tema de hoje são os pensamentos e os sentimentos dessa pessoa por você. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, adapte a sua situação, tá? E escolha a cor do cristal que você mais se identificar, tá bom? Opção 1 é o cristal roxo, opção 2 é o cristal vermelho, opção 3 é o cristal rosa, opção 4 é o cristal verde. A opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram um relacionamento sério, já moraram juntos ou estão morando juntos, tá? A opção 3 e a opção 4 são para pessoas que estão conhecendo alguém ou já conhecem e querem saber quais são os sentimentos e os pensamentos dessa pessoa em relação a você. O tarô revela para você nesse exato momento, tá? Os pensamentos e os sentimentos dessa pessoa por você. Participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal. Energia da mesa hoje, tá? É do pai Oxóssi. Coloque nos comentários aí o seu nome, o nome das pessoas que você ama, para que o pai Oxóssi possa abençoar cada um de vocês, tá bom? Vamos para mais uma super consulta online aqui, ó. É, compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho, tá bom? Vamos descobrir os sentimentos e os pensamentos dessa pessoa. Opção número 1, o cristal roxo, é para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa aí, tá bom? Cristal roxo, vamos descobrir os pensamentos dessa pessoa e os sentimentos por você. Hoje, traz para cá a energia dessa pessoa. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e ative o sininho. Vamos lá, pessoal. Para você que fez, optou para escolher aqui o cristal da cor roxa, e você já teve relacionamento com essa pessoa sério, já morou junto, já foi casado ou casada, tá? Quais os pensamentos dessa pessoa por você hoje? Pensamentos e sentimentos. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que ainda tem desejo por você, ainda tem amor por você, ainda tem uma paixão forte por você. Independente da sua história com essa pessoa. É um ser humano, tá? Eu posso garantir para você que essa pessoa vai querer um reinício ou um início com você, tá? Novamente. E vai demonstrar um total equilíbrio que vai até te espantar. Essa pessoa está em um processo de mudança, um processo de melhorias, e a energia dessa pessoa está muito melhor, tá? Em vez de essa pessoa demonstrando paixão por você nos próximos dias. Claro, muitos de vocês estão fazendo orações ou rezas, ou até mesmo magias mesmo, para poder recuperar esse amor. E isso é para quem está fazendo. Quem não está fazendo, desconsidera essa informação. Mas está funcionando sim. Essa pessoa hoje tem medo de te perder, tá? Independente se está com você ou não. Essa pessoa está com uma confusão mental, tá? Está com uma confusão emocional, desculpa. Essa pessoa não sabe realmente o que quer, o que deseja. E isso traz uma indecisão para essa pessoa. Essa pessoa só sabe que não te esqueceu, que tem sentimentos por você ainda, tá? Hoje essa pessoa já nutre aqui uma energia de arrependimento, porque muitos aqui estão afastados, muitos aqui brigaram, né? Houve uma destruição aí do relacionamento de vocês. E essa pessoa sabe disso e hoje já tem esse arrependimento. Embora essa pessoa esteja longe de você ou afastado, ou até mesmo brigado, está junto, mas está brigado, essa pessoa já tem o arrependimento por ter acontecido essa briga, tá? E essa pessoa pensa muito nisso, pensa em equilibrar as coisas, tá? Essa pessoa sabe que realmente tem que tomar uma decisão para poder realmente saber o que vai fazer. Porque essa pessoa aqui, independente da sua história com ela, essa pessoa tem amor por você, te deseja, e acredita que só depende dele ou dela para poder estar com você novamente. Essa pessoa, gente, para muitos de vocês, essa ligação que vocês têm é uma ligação carmática, tá? Por isso eu vejo o destino trazendo para vocês sorte e um desfecho favorável para vocês se equilibrarem, tá? E realmente aqui vocês terem um equilíbrio para poder ter uma reconciliação. O que eu posso falar é que haverá uma movimentação favorável. O pior momento vocês já passaram, tá? E agora vocês vão ter a oportunidade de fazer as pazes com esse ser humano aí e decidir junto o que vocês vão querer, se é essa reconciliação ou não. Mas independente da sua história, a carta da Roda da Fortuna fala de mudanças favoráveis para você. A carta do carro fala que será rápido, vai ter uma rapidez para que essa situação se evolua, tá? Então, preste atenção. A carta do carro também fala de uma movimentação favorável e de uma mudança positiva. Aonde você que está vendo esse vídeo vai conquistar o seu objetivo. Aí eu te pergunto, qual é o seu objetivo? Se for a reconciliação, você vai conseguir. É o que está sendo falado para você. Se for o equilíbrio dessa relação para você que está junto, você vai conseguir. O importante dessa mensagem é o lado positivo que você vai equilibrar as coisas, tá? Eu vejo aqui um período de transformação para vocês e de uma realização pessoal que você vai ter sobre essa situação. Para quem sabe que essa pessoa está longe de você aí, essa pessoa vai te mandar uma mensagem, tá? de longa distância, uma mensagem de quem realmente está afastado, demonstrando um ponto de vista diferente, demonstrando um certo equilíbrio que vai realmente te deixar muito feliz. Essa pessoa te ama, tem paixão, tem desejos e vejo que nos próximos dias você receberá uma novidade. Os pensamentos dessa pessoa por você, o nosso tarô revela que é o pensamento de amor, é o pensamento de equilíbrio, é o pensamento de desejo. Sentimento. Essa pessoa tem um sentimento de amor forte por você ainda, um sentimento de desejo e um sentimento e uma certeza que vocês ainda vão ter mais um momento aí. Então, essa pessoa acredita muito nisso, tá? Por isso que o tarô responde para você dessa maneira. De uma maneira positiva, de uma maneira onde você possa ter um conforto no seu coração. Os pensamentos dessa pessoa estão em você ainda, tá? Por mais que essa pessoa não demonstre, tem sentimentos, gosta de você e nos próximos dias você haverá de ter aí uma grande surpresa nessa situação. É o que o Pai Oxóssi manda te dizer nessa tiragem do cristal roxo. Se você gostou, deixe nos comentários, tá? Coloque no link, coloque o seu nome, coloque o nome das pessoas que você gosta, coloque os seus objetivos, o que você quer, tá? Se você quer que o universo traga para você essa pessoa, traga prosperidade, traga amor, coloque lá nos comentários, eu aceito, só isso. Só coloca isso que todo mundo que colocar a palavra eu aceito, eu vou realmente fazer pedidos para você, tá bom? Esse foi o cristal roxo. Se não combinou com você, com a sua realidade, participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado. Deixa eu beber no cafezinho. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, tá, pessoal? Muita gente conseguindo conquistar os objetivos através do canal. Estou falando assim porque o meu nariz está entupido, muito frio aqui no Rio de Janeiro. mas vamos que vamos, hein? Opção dois, o cristal vermelho também para quem já foi casado ou está casado ou casada, tá bom? Quero mandar um beijo, um abraço para o pessoal da Holanda, da Wega, pessoal do México, Venezuela. Muita gente participando do nosso canal. Nosso canal é mundial, né, pessoal? Vamos que vamos, hein? Cristal vermelho, os pensamentos e sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje. Tá gostando? Se inscreve no canal, deixa o seu like, é importante para o canal a sua inscrição, tá? E o seu like, você está informando no YouTube que você está gostando. com esse YouTube e recomendo nossos vídeos para mais pessoas. Segue o nosso Instagram, Enigma do Oriente, tá, pessoal? Pensamentos e sentimentos dessa pessoa por você aqui no cristal vermelho. Vamos ver, vamos ver aqui. Opção dois está feita. para você que mentalizou alguém, trouxe aqui para a nossa opção número dois, o cristal vermelho. Vamos ver o que o Tarot responde para você. Os pensamentos dessa pessoa por você, para quem já foi casado, já morou junto ou está morando junto, tá bom? Rei de espadas. Rei de espadas fala de uma grande virada nessa situação de vocês. Se a pessoa pensa em você, pensa em ter uma conversa com você, pensa em resolver as coisas com você. Esse ser humano aí, acredita ainda que vai demorar mais um pouco, mas vocês vão se acertar, vocês vão resolver alguma coisa, alguma pendência que vocês estão tendo aí. E acredita que vem momentos favoráveis para vocês. Mas como foi falado, demora mais um pouquinho, tá? essa pessoa aqui entende que vai alcançar o objetivo que ela deseja ou que ele deseja e esse objetivo se remete a ter um início com você novamente, tá? A carta do mago fala de inícios, fala de... fala que essa pessoa vê em você qualidades que não achou em ninguém ainda, tá? E sente a sua falta. Os sentimentos dessa pessoa com você é sentimento de paixão, de desejo. Essa pessoa tem um sentimento de amizade com você também e um sentimento de saudade, tá? Os pensamentos dessa pessoa estão em você e a pessoa acredita ainda que vocês vão ter novos caminhos, tá? Essa pessoa está com mais consciência da sua importância na vida dele ou na vida dela. Vem momentos favoráveis para vocês. A carta do carro fala que vai ser rápido, tá? Para essa mensagem chegar e demora um pouco para vocês se reconciliarem, tá? Mas a demonstração de afeto, de carinho, de amor já vai acontecer e não demora. E esse ser humano aqui vai demonstrar uma paixão muito forte por você e vai tentar te... vai tentar te conquistar aos poucos, né? É o que está sendo falado aqui. Essa pessoa vai demonstrar realmente uma vontade que você nunca viu antes e isso pode até te assustar de uma certa forma. Na verdade, é a justiça sendo feita na sua vida, né? Você foi muito injustiçado por esse amor ou por essa situação aí e agora eu vejo as coisas voltando para o lugar correto, né? Você sendo valorizado ou valorizado por tudo aquilo que você fez. Vocês têm sem ligação cárbica, tá, gente? A maioria das pessoas. Essa pessoa vai te procurar e vai vir com honestidade. Pode acreditar no que está sendo falado aqui, tá? Vai ser falado para você coisas sérias, coisas reais e coisas honestas. Essa pessoa volta totalmente equilibrada ou equilibrado demonstrando por você um grande amor. E nos próximos dias você vai ter essa grande surpresa aí também. Essa pessoa pode ter agido com imaturidade, tá? Só que agora eu vejo ela ou ele realmente renovando as coisas de uma forma mais madura, de uma forma mais certa, tá? Essa pessoa vai trazer alegrias para você ainda e algum tipo de notícia fresca que vai te deixar muito feliz. Essa pessoa se afastou pela mente, não consegue te esquecer, tá? vai fazer uma viagem para te ver ou vai te convidar para fazer uma viagem. Demora um pouquinho, mas vai haver isso sim, tá? Essa pessoa vai superar qualquer tipo de dificuldade que puder ter ainda para poder se aproximar de você. Ah, Igor, mas ele está casado ou casada, não importa. Essa pessoa não te esquece e vê essa situação de vocês de um novo panorama, vê de uma forma diferente, tá? E essa pessoa vai sim te surpreender nos próximos dias também, iniciando algum tipo de contato. Se você está junto com essa pessoa, você tem que conversar mais com essa pessoa para equilibrar o seu relacionamento para vocês poderem realmente serem um casal inabalado, inabaláveis, né? Porque aqui o relacionamento de vocês é cármico e isso desperta inveja de muita gente. Essa pessoa ou é mais jovem que você na idade ou no pensamento, é um pouco imatura, você é mais maduro ou madura, por isso tem uma certa diferença, mas realmente essa pessoa vai reparar algum tipo de erro que fez com você para vocês se manterem juntinhos. Essa pessoa te ama, tá? Essa pessoa te ama, gosta de você e vê em você realmente uma oportunidade da felicidade, tá? Os pensamentos dessa pessoa por você que está separado são pensamentos de amor ainda, tá gente? Não te esquece, a saudade aqui é muito grande. Os sentimentos são sentimentos de amor, sentimentos de honestidade e de arrependimento. Muitos de vocês sofreram por algum ato dessa pessoa, mas eu vejo a justiça sendo feita para o Chó se fazer justiça nos seus caminhos, tá? E trazendo para você momentos de alegria ao lado dessa pessoa se assim você quiser. O que está sendo falado aqui que o Tarô responde para você é que os pensamentos dessa pessoa por você são reais, não é ilusão da sua parte não, tá? Essa pessoa ainda te ama por isso que você não consegue esquecer nem tirar essa pessoa da sua mente, porque você também não saiu da mente dessa pessoa, tá? Se não combinou com você, faça uma consulta particular, o WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Deixa eu beber meu cafezinho. eita coisa maravilhosa. Pessoal, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Quem quer live no canal, coloque nos comentários aí. Vamos agora para a opção 3, o cristal rosa, cristal rosa, pessoal, para quem é solteiro, solteira, para quem está conhecendo alguém ou já conhece, tá? E você quer saber os pensamentos e sentimentos dessa pessoa em relação a você. Mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa para cá, por favor. É, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e ative o sininho. já se inscreveu no canal? Cristal rosa, os pensamentos e os sentimentos dessa pessoa em relação a você. Primeiro os pensamentos e agora os sentimentos. Para você que é solteiro ou solteira, tá, pessoal? Para você que está conhecendo alguém e nunca teve nada sério com essa pessoa. Bom, vamos lá. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, independente de ser solteiro ou solteiro, tá vendo? O importante é você não ter tido nada sério com essa pessoa. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Quatro de espadas. Bom, essa pessoa, ela vinha fugindo de ter envolvimento com você, tá? Por quê? Porque tinha receio e precisava de um tempo para ele ou para ela mesmo, tá? Só que essa pessoa por outro lado, os pensamentos dela estão em você. É pensamento de desejo, essa pessoa já está te desejando, gosta de falar com você, tá? Essa pessoa pensa demais em você e está no seu caminho. Essa pessoa acredita que é hora de sentar e conversar para vocês, através dessa conversa, verem o que vocês vão fazer. Colher os frutos, né? Existe uma oportunidade de vocês terem sim um relacionamento, tá? Essa pessoa já planeja algo nesse tipo, já pensa dessa forma, tá? Eu vejo aqui essa pessoa destravando a vida dele ou da vida dela. Essa pessoa permitindo esse envolvimento, olhando essa situação de uma forma diferente. Hoje, essa pessoa vê você com outros olhos, vê você de outra forma. Essa pessoa é uma pessoa um pouco assim, lenta, já tem um pouco de surdo de você e essa pessoa é, como eu posso te dizer, vai agir com cuidado para ter essa estabilidade com você. Essa pessoa é muito cautelosa ou cautelosa, tá? E essa pessoa não demonstra sentimentos tão fáceis. Então, entenda que essa pessoa vai usar a sabedoria para poder se mover com segurança, pensa antes de fazer. Só que hoje o pensamento dessa pessoa se remete em teu relacionamento com você. Teu envolvimento, seja ele qual for. Aqui, o desejo sexual é muito grande, tá? e eu vejo essa pessoa agindo com rapidez, demonstrando isso para você e realmente tentando te seduzir, tentando criar oportunidades para vocês terem momentos sexuais aí também. Mas não é só sexo, essa pessoa gosta da sua presença, gosta da sua alegria, você traz leveza, você traz felicidade para essa pessoa. Para quem aqui está envolvida, é um amante ou um amante dessa pessoa, a tendência é o relacionamento ficar sério para vocês, essa pessoa já te vê de outra forma, tá? Para quem não é amante, alguém que está conhecendo, as coisas vão realmente acontecer entre vocês, vem mudanças boas nessa situação aí, aonde vocês vão ter esse relacionamento, porque já existe sentimento de paixão, de desejo, e a tendência é que vocês tenham estabilidade, felicidade nos próximos dias. Vem momentos de celebração, essa amizade vai para outro nível, vocês vão sim conseguir, tá? Ter uma união com essa pessoa, é o que está sendo falado para você aqui no Cristal Rosa. Nos próximos dias, vem movimentações favoráveis para vocês. Eu, se eu fosse você, desde já eu agradeceria a espiritualidade por estar trabalhando a seu favor nessa situação aqui. Essa foi a opção 3, o Cristal Rosa, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Se não combinou com a sua realidade, participe da promoção onde eu respondo as 5 perguntas, o WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, tá? Pessoal, tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está aí na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, vários áudios aí, demonstrando aí o sucesso dos nossos trabalhos espirituais. deixa eu beber meu cafezinho. Eita! Coloque seu nome na corrente de oração para o Pai Oshos, para ele abençoar os seus caminhos, para você participar da nossa corrente também, tá? Coloque Eu aceito tudo o que o universo tem para me dar nos comentários e participe da nossa corrente de oração. Pensamentos e sentimentos dessa pessoa, Tarou revela para você agora o cristal verde que foi a opção que eu também escolhi. Vamos ver com o cristal verde aí os sentimentos e os pensamentos dessa pessoa. Primeiro, vamos para os pensamentos. Lembrando que é para quem nunca teve nada sério com esse ser humano aqui, tá bom? Os pensamentos e agora os sentimentos. Traz para cá sua energia. Para você que escolheu o cristal verde vamos iniciar a nossa leitura. Pessoal, o Tarou responde para você o seguinte, as de ouro, tá? Essa pessoa vai querer ter sim uma oportunidade com você, vai querer ter o início porque já te deseja bastante. Você representa um desejo realizado para essa pessoa, tá? Essa pessoa para quem já conhece sempre quis ficar com você, para quem está conhecendo essa pessoa já tem essa vontade de ficar com você. E esse ser humano vai manifestar isso aí nos próximos dias mais forte, tá? Essa pessoa deseja ter um relacionamento sério com você, tá? Não é só ficar. Essa pessoa quer ter um momento com você sexuais, momentos amorosos, momentos de felicidade, momentos de passeio. Essa pessoa projeta, tem várias situações com você. Uma delas é o sexual e também momentos de estabilidade, momentos de alegria. É uma pessoa boa, já planeja isso e planeja colocar os planos em prática, tá? Carta 10 de Copas fala que é uma pessoa para você pensar com carinho, para você ter felicidade, para você ter uma família, para você ter realmente um relacionamento sério. É um ser humano diferenciado, tá? Que pensa e projeta coisas boas para vocês. É uma pessoa que deseja ter você muito, muito, energia muito forte aqui para o lado sexual. É uma pessoa leal, é uma pessoa séria, tá? É uma pessoa alegre, uma pessoa que vai trazer leveza para a sua vida. É aquele tipo de pessoa que vai ser um amigo para você no momento que você depender e também um amor no momento que você quiser. Os pensamentos dessa pessoa hoje em relação a você são pensamentos de relacionamento, de amizade, de carinho. É o pensamento de equilibrar as coisas e cuidar de você. Se a pessoa acredita que se souber esperar vai viver esses momentos, se a pessoa morre de medo que você arrube outra pessoa ou que você não termine com a pessoa que você está, tá? Mas eu posso falar que vocês vão ter momentos de início aí juntos, tá? Os pensamentos são muito fortes, são muito bons, tá? A espiritualidade está trazendo esse presente para você. qual o sentimento que essa pessoa tem por você hoje? Desejo, amor, tá? E essa pessoa já pensa em sentar com você e conversar para falar o que sente, tá? Por quê? Porque essa pessoa acredita que vocês vão ter oportunidade de crescimento. Essa pessoa acredita também que vocês formam um casal perfeito, entendeu? Essa pessoa planeja isso já, gente, e não vai demorar para botar em prática. Eu vejo aqui que essa pessoa vai disputar você, seja com quem for. Se você tem alguém na sua vida e essa pessoa sabe, vai disputar você. Se você disse não para essa pessoa, não quer se envolver, essa pessoa vai disputar você. Vai tentar convencer você a aceitar. o importante é que essa pessoa vai lhe mostrar por você, tá? Algo que você precisava sentir nesse momento para a sua vida andar, entendeu? É uma pessoa que vai cuidar de você, vai te dar segurança e estabilidade. O sentimento dessa pessoa é o sentimento real, gente. É o sentimento de cuidar de você, é o sentimento verdadeiro de paixão, de amor, de carinho. e você vai notar isso nos próximos dias aí. Essa pessoa passou por muita decepção e está sozinho ou sozinha no momento e entra na sua vida de uma forma aonde vai mudar, tá? Essa pessoa vai ser o pivô da mudança da sua vida. É uma pessoa equilibrada que chega para fazer diferença. Muitos de vocês que estão vendo esse vídeo vão receber uma mensagem em até sete dias aí. Pode ter certeza do que eu estou te falando. A espiritualidade vai te surpreender. Se você acredita no que eu acabei de falar, coloque coraçãozinho de um comentário que eu vou saber que você acredita, tá bom? Participe da nossa promoção de eu respondo às cinco perguntas por um ano simbólico. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado toda vez que o vídeo novo estiver no ar. Eu sou Igor Silva, gratidão, gratidão, gratidão. Desejo que todos os seus planos, todas as suas vontades se realizem através da espiritualidade. Que assim seja, assim será, assim está feito. ative o sininho.